Cheguei na balada, pistei aquela gata, ela virou, olhou pra mim E todo sem jeito, falei com respeito, ela falou Cheguei na balada, pistei aquela gata, ela virou E todo sem jeito, falei com respeito, ela Não sou patricinha, nem filha de doutor Tô sempre na diva, é só chamar que eu vou Esquima 10 ao vivo pra vocês Rana Subi Um, dois, três, vai! Cheguei na balada, pistei aquela gata, ela virou, olhou pra mim E todo sem jeito, falei com respeito, ela falou assim Ela na balada, pistei aquela gata, ela virou, olhou pra mim E todo sem jeito, falei com respeito, ela falou assim Não sou patricinha, nem filha de doutor Tô sempre na diva, é só chamar que eu vou Não sou patricinha, nem filha de doutor Tô sempre na diva, é só chamar que eu vou Pra sair na doze, bebê e friaca, é pinto mela na mente de bar Pinto mela na mente de bar Pra sair na doze, bebê e friaca, é pinto mela Só eu e ela, na mesa de um bar Rana Subi Goi na balada, pistei aquela gata, ela virou, olhou pra mim Tese jeito, falei com respeito, ela falou assim Goi na balada, pistei aquela gata, ela virou, falou pra mim Todo sem jeito, falei com respeito, ela falou assim Não sou patrocinha, nem filha de doutor Tô sempre nativa, é só chamar que eu vou Não sou patrocinha, nem filha de doutor Tô sempre nativa, é só chamar que eu vou Bora, sai, cantor! Pra sair, pra dançar, beber e brigar Ela não me enche de barco, ela não me enche de barco Pra sair, pra vestir, beber e brigar Subindo com ela, sonho em ela Na mesa de um mar Pra sair, pra vestir, beber e brigar Subindo com ela, não me enche de barco, ela não me enche de barco Pra sair, pra vestir, beber e brigar Subindo com ela, não me enche de barco Mais um do Zé cantor Galera do grupo de ouro aí Sega mais, tá cada pra você E me ligou pra mim Posso esquecer Luana Luana Eu nos livre de irmã Posso te deixar Me encantar E me ligou pra mim Posso esquecer Luana Simples dizer Me enganar Me enganar O amor Eu sempre consigo Eu sempre consigo Para o meu Deus Eu sempre consigo O amor Eu sempre consigo E eu sinto Gostinho Olá Valeu, Amadeus Miguel Cedez E me ligou pra mim Como posso esquecer Luana Luana Eu sempre te amo Como posso te deixar Me enganar E me ligou pra mim Como posso esquecer Luana Luana Eu sempre te amo Como posso te deixar Me enganar Me enganar Me enganar O amor Eu sempre consigo E eu sempre consigo E eu sempre consigo O amor Eu sempre consigo E eu sinto Porque se não consigo E eu sempre consigo E eu sempre consigo E eu sempre consigo O amor Eu sinto você, eu sinto você Eu sinto você porque esquema der Hoje tem? E onde tem parra na praia, parra na praia Nem para e não tome a mulher da sala animais Tem parra na praia, tem parra na praia Parra e não tocando e moleque a sala animais É, é, é bom demais Nem me gostar de gostir E goste de parra na praia E tem a doberia Tem parra e não tocando, mulher da sala animais De pequeno chuteão e pinho rabetão E hoje vai Tem parra na praia, tem parra e não tocando e moleque a sala animais Hoje tem parra na praia, tem parra na praia Tem parra e não tocando e moleque a sala animais Bora bebê Bora bebê Ramazão bebê E onde tem saia de sala animais Playboy acessórios, honra e andar Canal do Maia, papai E hoje tem parra na praia, tem parra na praia Tem parra e não tocando e moleque a sala animais É, 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 é bom demais Vem gostar de gostir E vai Hoje tem parra na praia, do viado e do mel Pare não tocando, mulher a neta do sono De biquinho e sutiã, enfim o rabetão, mulher vai Tem parra na praia, tem parra na praia Tem parra na praia, tem parra na praia E mulher gostosa demais Hoje tem parra na praia, tem parra na praia Tem parra na praia, tem parra na praia E o aló faz assim, vai É isso que eu até já ouviu, papai Rabasso É, é, bom demais, tem parra na praia Tem parra na praia, tem parra na praia Pare não tocando, mulher a neta do sono De biquinho e sutiã, enfim o rabetão, mulher vai E hoje tem parra na praia Tem parra na praia, tem parra na praia Pare não tocando, mulher a neta do sono De biquinho e sutiã, enfim o rabetão, mulher vai Tem parra na praia, tem parra na praia Pare não tocando, mulher a fumaça quer demais Bora 10 Cadê a galera da fumaceira, papai? Ai, 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 an, 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 an Vamos ir Vem que eu tô doidão, vai gatinha É assim, ó Sucesso, música, parabéns, papai Se depender de mim, você não fica só Se depender de mim, você não vai ficar só Vou andar nessa vida, outro mundo ao redor Vem adorar, vou te amar, meu amor, meu amor Larga tudo aí, vem morar comigo Larga tudo aí, vem morar comigo Só você vai Agora estou completo amando você Parei nossa bebida pra gente beber Parei com o mambu, a gente fazendo amor Meu mambu, nosso amor Agora estou completo amando você Pra gente beber Parei com o mambu, a gente fazendo amor Meu mambu, nosso amor Bora, esquema, dois, ao vivo, papai Ramazur Se depender de mim, você não vai ficar só Vou te amar nessa vida, vou dar vida melhor Vai querer chorar, chorar por falta de amar Meu mambu, meu mambu Vem adorar, vou te amar, meu mambu Larga tudo aí, vem morar comigo Larga tudo aí, vem morar comigo Larga tudo aí, vem morar comigo Só você, gatinha Agora estou completo amando você Preparei nossa bebida pra gente beber Amanhecer com o mambu, a gente fazendo amor Amanhecer com o mambu, a gente fazendo amor Meu mambu, nosso amor Agora estou completo amando você Parei nossa bebida pra gente beber Amanhecer com o mambu, a gente fazendo amor Nosso amor Nosso amor, meu mambu, meu mambu Agora estou completo amando você Amando você Amando você Preparei nossa bumbina pra gente beber Amanhecer com o amor, a gente fazendo amor Nosso amor e o amor E eu Esquimandade Fizadido, sassá, papai Que gostou nessa, papai Mamãe Foi que no dia a paixão que a gente Queria estar com você, ser feliz Cê me abandonou E no meu valor nosso bom Sou esforçada de solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender Vai ser ruim demais pra mim Pra você Te esquecer Eu não quero mais pensar Vigar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Agora em amar você Oh, oh, oh Chá, 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 chá Chá, chá, chá Ramas o viver Cano do mar Por um dia a paixão que a gente Com você Com você ser feliz Mas depois ser minha Vigar com a mão E no meu valor nosso amor Só me sozada de solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender Vai ser demais E muito bom pra mim Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Vigar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar E aí Vigar com você Vigar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Vigar com você Vigar com você Vigar com você Vigar com você Eu não quero mais pensar Em amar você Vigar com você Vigar com você É na pegada do bip Vigar com você E ninguém vai É boa, é boa, é boa, é bolo Rá até o chão No frente do paredão Se gosta Rá até o chão Na frente do paredão Gatinha É boa, é boa, é boa, é bolo Rá até o chão Rá até o chão Rá até o chão Na frente do paredão E as gatinhas, vai Vem dançar, vem balançar Com o espírito tem seguido aqui pra parar Vem dançar, vem balançar No canal do Maia todo mundo vai lançar Vem dançar, vem dançar Com o espírito tem seguido aqui pra parar Vem dançar, vem balançar No canal do Maia e a galera morre em guerra É bom, é bom, é bom, é bom É bom, é bom, é bom Vem dançar, vem balançar 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 E na galera faz o que que eu quero Vai E na galera faz o que que eu quero Vai E o som E vou, e vou, e vou, e vou E vou, e vou, e vou E tiro pra não E vou, e vou, e vou Chamaquia dez É isso aí, vai para a galera que acha que você sai Amoram, a jiva e a galera, só sim pra você pôr amarram Com medo de brasil e chá, sé Namoram pra querem agitar, só sim pra você pôr amarram Com medo de brasil e chá, sé Você é uma fantasia doladinha Facadinha, cheirãozinha A Dona Tinha Você é a moça, os rapinhos Vai vir que eu tô doidão Namorando na cidade magueira Só que pra você amar, amar Momento de prazer, já não sei Namorando na cidade magueira Só que pra você amar, amar Momento de prazer, já não sei Você é a novinha, a nozinha Você é a bem nova Você é a bem nova, essa patona E a galera faz o quê? Bora bebê! Soa que o negócio é assim Você é a maluquinha, a donadinha E a safada, a dona, a dona E a louquinha, a maluquinha E a dona, a dai, ai, ai, ai Bate os caras Bate os caras Quando eu vi a batonela passando na minha frente Eu disse, deixa ela passar Eu disse, deixa ela passar Quando eu vi a batonela passando na minha frente Meu coração, meu coração Eu disse, deixa ela passar Que calara lenta Todo vagabundo se orienta Usado calçadão O povo comenta No tempero dela tem pimenta Se não passa Que calara lenta Que calara lenta E ela canta comigo, Silvan É nome, anza, de avião No prazo, pesão, no prazo Vapo, vapo, do malvadão Ela joga um beijo, faz carão De quatro, de quatro, da tensão Vai com calma, meu coração Eu disse, deixa ela passar O tempero dela lenta Todo vagabundo se orienta Usado calçadão E o povo comenta No tempero dela tem pimenta Tem pimenta Sorrita, sorrita Tempero dela tem pimenta Tempero dela tem pimenta E cabe certeza Vai tudo explicado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau O que é isso?